Quarenta barras, um flow, passa a vida inteira na Hustle sem controle Minhas rimas é fire, se pintem mó petrolo Mãe nos dizem que minha cena de fora de moda Rap agora faze-me mexer com o mundo Pensei em letras, faze-me mexer com o mundo Me trazê-me rap bombouro daquele ponto Nunca devia sair de moda De volta a mão xigela na mantra Continuação de queijo é que nunca a ausentar Já se sabe rap que é tabaco de férias De volta te iluminou a moda sol Depois de noite frio de inverno De volta pequeno que é luz no fundo do túnel Para que esse realidade é o inferno De volta na contramão do sistema Cada dia mais rebelde De volta na rap excitante É que a te influenciou a fazer shit De volta a modo um emigrante Depois de 12 anos escravo num slave ship Correntes na pescoça, minhas rengentes Diluentes, tudo na certo geração em geração Por isso que os mais vestes é de ser próximo geração You ain't shit, you ain't shit Mano, rap escrito mó num codex vaticano Fólico pra pisca de ventanhas rimas Dá-me qualquer beat, dá-me trap, dá-me boom-bab manos Corpo alcalino, meu moço no tomodex Desumano, espírito alquimista Mamacumba é serious Eu mostro-me tanto na linha de Sintra Flow da bundle You know, tu me entendes, no Nintendo Rap mistério, tudo traga é verdade Hipot, liricamente intocável Um cria em os próprios critérios Sinfonicamente incastionável Quarenta barras no flow Criatividade out level, que vou comparar Uma boa conversa de caravela Vou querer igualar Passar 10 anos, estudo a alquimia Depois vou pensar 2 vezes Antes mencionei a nome Sempre foco de nunião Mas sorry Ser costas quentes Pronto pra qualquer barrels Tamo ver moda ondas sonoras Diferença tá no raciocínio Tenta copiar seria suicídio Manuscrei música Pto tocar narrate Que meu é genocídio Quarenta barras, um flow Minei da além de testes Mas tudo minhas barras é genuíno Flow estranho com ressonância além de cash E mo se vou sbina pig d'Antonio Vou largar um grito E mo se vou xeacish pig d'Antonio Vou perguntar Ele também que a dito copiando Ariel, yo Vou devia perguntar Quem tá ser paizinho, bitch, yo Quem tá ser paizinho E mo se vou chorando E mo se vou choralar Enquiltar na pele É só paizinho Que que a dito copiando Que que a dito copiando É só morrer